Bom, conforme o prometido, estou recebendo aqui nos estúdios do TVC agora três churrasqueiros que irão aí participar deste evento que acontece amanhã aqui em Três Lagos, que é o churrascagem. Tá aqui do meu lado aqui o Brunão. Obrigado, Brunão, por ter vindo. Satisfação. Obrigado. Meu amigo JR Cartola, hein? Esse aqui que é o cara, assim, colar nele. Meu amigo Maiado também. Obrigado por ter vindo. Ó, quem gosta de churrasco, amanhã é o evento. Brunão, vamos começar já, você explicar pra gente, não sei se eu posso dizer, desmistificar o churrasco. Porque antigamente, na minha época, o churrasco a gente pegava lá pilha de tijolos, espetinho, colocava fogo e pau na máquina. Agora não, agora tem até campeonato, é isso mesmo? É isso aí, mas resumindo a história, churrasco é carne e fogo, caloria. Não importa se é no tijolo, se é com espeto, se é com grelha, se é na pedra, não importa. Tem que ter carne, tem que ter caloria, tem que ter brasa e assar essa carne e já virou churrasco. Agora, o fogo, rapaz do céu. Sabe o que é o duro? Você faz um churrasco em casa, você chama lá os amigos e aí vem, não, fogo tem que ser alto. Não, fogo é na brasa. O churrasco, o fogo é alto ou é só na brasa? Então, existem muitas particularidades de região, de cada país faz de um jeito. Resumindo a história, eu prefiro na brasa, sem labareda. É só na caloria. Minha técnica preferida de grelha é com brasa, sem labareda, porque a labareda tosta muito a carne, fica com gosto muito amargo, então eu prefiro fazer na brasa. E tem diferença para carnes? Tem bastante, depende de carnes do dianteiro, para carnes do traseiro, para as carnes de primeira, picanha, chorizo, top demais, né? Inclusive, eu estarei amanhã, pessoal de Três Lagoas e região, que estará amanhã no churrascagem, eu estarei responsável pela estação dos cortes do dianteiro. São três cortes do dianteiro do boi, que antigamente o pessoal falava carne de segunda, não existe mais carne de segunda. Se o boi é de primeira, a carne toda dele é de primeira. Eu não sei se é de segunda, se é de primeira, mas que eu sou fã da ponta de peito. Exatamente, a gente vai ter lá o assado de tiras, por exemplo, que é a parte da costela, da parte do dianteiro. Teremos também, o que mais, Fernando? Short rib? Short rib. E eu vou fazer um acompanhamento, chama creme de espinafre, com a farofinha também. Nossa, sensacional. Muito famoso nos festivais de churrasco pelo Brasil, muito famoso nas redes sociais, já gravei em outras TVs também, em outros canais do YouTube, o pessoal adora replicar. Vem para o churrascagem conhecer a gente e os nossos pratos. São 14 estações de carnes e acompanhamento. Então, galera, pode vir e não toma café, gurizada. Vem com fome que tem comida para todo mundo. Aquele menino ali, esse cinegrafista ali, rapaz, já parou de tomar café desde hoje, já que amanhã ele quer chegar lá. Ele estava botando medo, né? Vamos comer uma vaca inteira, falou ele. Mas vamos ver. Deixa eu conversar agora com o meu amigo JR. Vamos falar desses festivais. Porque até então, né, não era tão frequente. O Brasil todo agora tem festival de carne assada, de churrasco. É, a gente tem registrado no Brasil, desde 2020, mais ou menos, uma eclosão dessa questão dos festivais gastronômicos com o churrasco como temática. Festival gastronômico, cavalo. Esse Israel te contar, hein, rapaz? Exatamente. E aí nós temos, mas nós temos outras coisas. Quer dizer, além da eclosão dos festivais, aqui nós estamos já começando a presenciar os campeonatos de churrasco no Brasil. Isso, desde 2017 nós temos campeonatos aqui. A nossa associação é a única que tem mantido com regularidade todo ano um circuito, né? Fizemos o primeiro circuito. Pedro Picão, grande abraço. Marquinho do Vale, grande vice-campeão do primeiro circuito. Aí depois nós fizemos outros dois circuitos e o campeão dos dois outros circuitos estão aqui do lado aqui, que é o Fábio Maiado aqui, lá de Minas Gerais, de Monte Sião. Uma equipe sensacional. E além do Brasil, nós participamos também de campeonatos fora do Brasil. Participamos e organizamos, né? Quem são os atuais campeões mesmo, se a gente for colocar na América do Sul? Na América do Sul, os campeões da América do Sul da categoria... A categoria ancestral é um pessoal muito conhecido de vocês, chamado Equipe Brutus. Isso. Campeão ancestral é o Brutus, né? O Fernando já estava lá também. Eu já pergunto justamente para você já falar do chefe. Exatamente. Mas tem outro também da categoria contemporânea, que é o Barbacoa do Paraguai, né? Lá de Assunciono, grande chefe Salim, que vai estar inclusive no Mundial, né? Também lá da Bélgica. Maiado também vai estar, depois ele fala sobre isso. Mas esses são os atuais campeões da nossa região aqui. Que bacana. Deixa eu conversar com o Fábio. Maiado também, que já é campeão. Nós já falamos aqui do fogo, falamos da carne, a sua especialidade. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de falar para o pessoal todo aí. Que o mundo do churrasco, o pessoal pensa hoje nem só fogo e brasa, mas o mercado, o mundo do churrasco hoje está tomando o Brasil todo e ele é gigantíssimo, né? Já vista essa questão dos campeonatos, os festivais, como tem crescido. E os campeonatos, a cada ano que passa, está ficando mais efetivo, né? E está começando a cair no gosto do pessoal e mais equipes procurando a gente para isso. Hoje, como o Joto falou, eu sou filiado da Associação de Churrasqueiros do Brasil, que é vinculada à Associação Mundial de Churrasco, que coordena toda a questão de campeonatos no mundo. E hoje a nossa equipe, a Rancho do Maiado, é a atual bicampeã brasileira. Ganhamos a Copa Sul-Americana de Churrasco 2018 em Campo Grande e fomos vice-campeões em cordeiro e bovino num pano americano, num torneio internacional que teve no Chile em 2019. Com isso, a gente conseguiu uma vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Churrasco, que vai acontecer esse ano, né? Tem duas equipes do Brasil indo para lá, a nossa e mais um selecionado. Então, em setembro, estaremos na Bélgica representando a nossa gastronomia, o nosso churrasco, o nosso trabalho perante 80 equipes do mundo todo aí. Que bacana. Você falou dois pontos que me chamou a atenção. Você falou de bovinos e de cordeiro. Qual que é o gosto do brasileiro? É claro que você é de Minas, né? Sim. É um gosto, aqui no Sul-Mato Grossense tem um outro gosto, mas assim, no geral? Olha, assim, até se perguntou a questão da especialidade. A especialidade nossa hoje é churrasco independente do que vem. Sou formado em zootecnia, então isso me ajudou muito a trabalhar a questão do processo de coxão da fibra no fogo, independente de que fibra seja. A demanda por bovino e por suíno é muito alta, independente das regiões que sejam. Com a gente agregando a questão de acompanhamento, sabores, molhos e temperos, que até um tempo atrás, não, churrasco é só sal. Hoje não. Hoje a gente enxerga, por exemplo, o tempero, o acompanhamento, como se fosse um quadro de pintura. A pintura é a carne, o acompanhamento do tempero é a moldura. Então ela tem que realçar a carne, porém não roubar aquela imagem. E a demanda hoje por proteína, por carnes, por cortes de suínos e de aves aumentou bastante. Também é uma questão de custo, também pela crise que estão passando. Porém, independente de região, primeiro lugar, bovino, e agora, igual o Brunão falou, o trabalho com a carne, o trabalho com a coxão, o trabalho com o colágeno para tornar ela macia, tornou hoje o bovino do focinho ao rabo, tudo carne de primeira. Tanto é que eu trabalho em um workshop, onde um dos objetivos do meu workshop, eu falo pro pessoal o seguinte, ó, saiu daqui, ninguém mais vai usar o termo primeira e segunda. Por quê? Você vai trabalhar o fogo, seja labareda, brasa ou defumação, conforme a necessidade daquele corte pra você conseguir a textura macia que ele precisa. Então hoje é muito mais uma ciência do que propriamente, tem muita coisa atrás do que simplesmente ação. E é interessante você falar isso, porque o pessoal que gosta de fazer o churrasco, até na questão da bebida pra acompanhar, pra não roubar a cena do sabor da carne. Essa questão de harmonização, hoje nos campeonatos, o que a gente busca pra apresentar pra um juiz? Um acompanhamento que harmonize sabor com a carne, com a textura e seja agradável também aos olhos, porque você vai trabalhar a cor, você encanta com os olhos, né? E hoje essas receitas, pra todo campeonato você tem que trabalhar uma receita nova, uma novidade. Então isso aí que ele estuda, aprofundamento de tudo aquilo que você tá fazendo e aí os pratos que acabam se destacando, a gente traz pros nossos bufês de eventos que nós fazemos pra levar pro pessoal. Que bacana, o cara já leva vantagem, que ele exotecnista, ele já sabe o que o animal tá comendo, ele já sabe, preparou ali a pastagem, tudo de incertinho, então ele já sabe a procedência da carne. Mas beleza, obrigado e parabéns, ó, vamos estar na torcida pra você lá na Bélgica. Deixa eu voltar a falar aqui com o meu amigo Brunão aqui, essa questão, o Brunão é de Campo Grande, o meu amigo Fábio é de Minas Gerais, agora aqui em Campo Grande, a gente sai aí num churrasco, né, de fim de semana, tem um marido pro falar assim, ó, sal grosso e pronto. Mas o nosso amigo zootecnista já falou que não. Tem o chimichurri, ervas, rapaz, a erva, tem que, dependendo da carne, você jogar uma erva, fica excepcional. O próprio cordeiro permite que você faça uma marinada com mais ervas, o próprio suíno permite que você faça temperos e marinados com mais ervas, né, eu particularmente não uso ervas na carne bovina, eu acho ela tão, o sabor dela, é, pra mim, é mais sal mesmo, e as outras carnes a gente trabalha com umas marinadas, tem uma marinada de franguinho, meu amigo, com mostarda, com gengibre, com churrasco. Aí, senhor, lá, os coelhos, o joelho de amnose quente. É, sensacional, e o nosso estudo que o Maiado tava falando é justamente isso, a gente estuda pra melhorar o cardápio no workshop, melhorar o cardápio pro cliente que a gente oferece o buffet de churrasco, tanto eu quanto o Maiado na região dele, a gente é contratado pelas pessoas, eventos corporativos, eventos particulares, e a gente dá workshop também. Inclusive, quem quiser, né, Maiado, só chama a gente nas redes sociais. Maiado, BBQ, Brunão, BBQ, só chama a gente nas redes sociais, e é isso, sou de Campo Grande, Cidrolândia, minha família mora por ali. Cidrolândia, tem baile bom, né? Eu não sei muito ali. E tem, e aí, é, me apaixonei, eu estudo cozinha há 10 anos, e me apaixonei pelo churrasco há 5 anos, já era apaixonado por comer, não sabia fazer. Tive a oportunidade de trabalhar com churrasco, vi no churrasco a possibilidade de ganhar uma graninha a mais, uma graninha extra naquele momento, comecei a estudar, comecei a oferecer o serviço, foi dando certo. São Paulo fica perto dos grandes chefes, conheceu os grandes festivais, igual o Jota falou, participamos dos campeonatos, estive com o Maiado, tive a honra de participar dos campeonatos com ele, fomos campeões junto com ele, fomos pro Chile junto também, então demos sorte de cair nessa onda também, e graças a Deus, daqui do Mato Grosso do Sul, a gente consegue estar aqui com os meninos do Brutos agora, eles convidaram a gente pra estar aqui prestigiando e participando desse festival, é uma honra muito grande ter um evento com essa qualidade e desse tamanho, e é só o terceiro, falei pra eles, que isso aqui vai, daqui uns dias vai ter em outras cidades também, eu sei que eles têm intenção disso. Toda a Costa Leste, esse menino jurado aí tem um olhar assim ó, pra Costa Leste, e a gente vai levar esse evento pra toda a Costa Leste. Pra gente finalizar, que o nosso tempo é curto, por que que tem algumas carnes que acabam se despontando no sabor? A exemplo, muitos falam fraldinha, eu conheço como a ponta de costela, ela tem o sabor dela já, a ponta de peixe também. E me desculpe aqueles que gostam, mas eu não consigo ver graça na tal da picanha. Me desculpa o churrasqueiro também, mas eu não consigo ver graça, eu não consigo ver o sabor da picanha. Então, esse negócio de sabor, ele é muito peculiar de cada corte, tem gente que não sente essas diferenças, tem gente que sente mais. O que a gente sabe é que carnes mais próximas ao osso, tem um sabor diferente. Carnes de músculos mais irrigados, que trabalham mais, por causa desse fluxo sanguíneo também, também tem um sabor diferente. Então, assim, as carnes que tem as fibras mais longas, mais separadas, são mais macias. Então, é uma infinidade. A genética é com o rapaz ali, a zootecnia. Então, tem muita coisa que influencia a alimentação, né, que esse gado come, também influencia no sabor. Então, tem muita coisa que influencia, e é isso que a gente estuda. O churrasco é muito além, né? Ainda bem que eu tô aqui na condição de jornalista. Pode passar ali pra ele que quer falar? Aí, até pra fazer um adendo a isso aí, a questão é muito mais na proporção entre teor de gordura daquele corte, teor de colágeno daquele corte e o tamanho de fibra do corte. E afinal, a picanha tem sabor? A picanha tem, característico dela. A irrigação dela é diferente da irrigação da fraldinha, por isso que o sabor dela é menos intenso, por isso que a fraldinha é mais intenso, entendeu? É diferente do flat. O marmoreio de uma carne, comparado com a outra, que é a gordura entremeada na fibra, isso muda completamente o sabor de um corte pra outro. E de um animal pra outro. Aquele animal que tem mais marmoreio vai ter um sabor mais intensificado que o animal de menos marmoreio. Rapaz, ainda bem que eu tô aqui na condição de jornalista, que tá dizendo. Porque se eu faço um comentário desse na roda de churrasco, eu ia levar tanto tapa na cabeça, rapaz, mas tanto tapa, mas eu tô aqui na condição de perguntar, então eu vou perguntar. E perguntei. Ó, os meninos vão estar amanhã aqui em Três Lagoas, lá na Papilon, que acontece esse evento, é um sucesso, é o terceiro churrascagem, nós sorteamos o ingresso. Eu falei a semana inteira pra vocês, gente, manda a sua selfie pra vocês concorrer. Tem ingresso ainda? Zerou? Enfim, quem comprou, comprou, quem participou, participou. Agora vai ficar... Ah, sabe o que você pode fazer? Acompanhar nas redes sociais do Instagram. Arroba? Brunão BBQ Arroba Brunão BBQ Arroba? É, Rancho do Maiado. Rancho do Maiado. Você vai ver os guris lá amanhã, lá, só fazendo story, fazendo selfie. E aí você fica lá, hum, rapaz, coisa boa. Vai, o Ricardinho já tá lá, o Ricardinho deixou. Vai pedir o fogo amanhã pra ir lá comer lá. Gente, valeu meu irmão, sucesso, Jota R, sucesso. Muito obrigado. Sucesso, ó, tamo na torcida pra você lá, hein. Vamos lá. Bom, deixa eu continuar aqui com o TVC agora, pode sair por aqui, por favor. Obrigado, viu gente? Obrigado, gente.